Quando você me chamou aqui, gente, vou falar de ética? Por que que eu vou falar de ética? Aí eu pensei, eu entendo por quê. Faz os meus posts, os valores que eu emano na mídia social, quando a gente almoça qualquer coisa nesse sentido, é um tema muito caro para mim. Como o Guilherme falou, eu sou advogada na área de proteção de dados e assim, o tema da ética, ele existe, ele é intrínseco à matéria, mas não é o meu dia a dia. Então eu pensei, gente, o que que eu vou falar? O que que eu vou falar? E eu pensei, isso é tão natural para mim? É tão gostoso falar desse assunto? Não vou falar da minha infância até, é muito longe, né? Mas assim, é um tema muito caro para mim, tudo isso que a gente vai abordar aqui. Eu nasci num lar diverso e por isso que diversidade e inclusão sempre foram temas muito relevantes para mim. Imagina só, meu pai é pardo, minha mãe é amarela, aí nasci eu, aí quando a gente fala desses avatares que não se parecem com a gente, imagina, nenhum avatar parece comigo. Eu não pareço nem com ninguém da família do meu pai, nem com ninguém da família da minha mãe. Eu sempre nasci num mundo em que ninguém tinha muito a minha cara. E demorou muito, né? Para as princesas da Disney retratarem alguma coisa semelhante a mim, né? E aí as coisas ficaram assim mais quentes para mim quando eu comecei a evoluir na carreira do direito, da advocacia. E acho que as meninas conseguem me entender aqui, como é difícil, hoje o mundo está bem melhor, mas lá no começo como era difícil a gente se colocar. Quando eu virei sócia de escritório em 2018, terrível estar numa mesa de reunião, só tinha homem, você não era muito ouvida, aquilo começou a ficar na minha cabeça fervilhando e por isso que eu virei a maior chata da matéria, mais chata no sentido bom, né? Eu imagino. E aí eu entendi por que que o Lucas me convidou e eu estou muito, muito feliz de estar aqui, tá, gente? Muito feliz também por ter só mulheres apresentando aqui. Então, Guilherme, você está em ótimas mãos, porque a mulherada manda muito mesmo. Muito feliz por isso. Não é o comum em painéis, então fiquei feliz também de saber, antes que era a Nuri, depois quando vieram duas mulheres, é mais legal, gente, é muito legal mesmo. Eu vou trazer aqui conceitos mais gerais, introdutórios desse assunto e depois as meninas vêm com a parte muito mais interessante, muito mais técnica, que é já, né, subindo a expectativa, né, de uma metodologia aí muito mais técnica, né, do assunto que a gente vai abordar. Mas queria começar introduzindo o tema e falando que a tecnologia, tecnologia, né, quando a gente vê... Minha avó fica assim, gente, mas você fica nesse Instagram e tal, que coisa horrível, tecnologia horrível, você não vê o filme tal, o da Atena, né? É verdade, né? Tecnologia pode ser uma coisa horrorosa, pode ser usada para sequestrar pessoas, pode ser feito um monte de coisa horrível, mas ela não é nem boa nem má, quando a gente vai discutir exatamente para que que ela funciona, né? As formas com as quais a gente desenvolve essa tecnologia, como a gente faz uso dela no dia a dia, essas formas que podem ser negativas e positivas. E é aqui que a gente traz essa discussão sobre ética, né? Então, quando a gente fala dessa relação ética e tecnologia, a gente tem que pensar que o progresso da tecnologia tem que ser um catalisador do desenvolvimento humano positivo. Então, acho que é por aí que a gente parte, na minha opinião, né? Então, a tecnologia vai ser excelente, eu acho que, assim, a gente tem ferramentas bárbaras hoje para o nosso bem-estar e vão continuar sendo excelentes, desde que a gente consiga fazer tudo isso de uma forma segura, de uma forma equânime, que inclua a população, todo esse tipo de coisa, né? Então, por isso que a gente tem que falar mesmo de ética e tecnologia. Então, a gente vai ver, né? Aquele mundo catastrófico que minha avó tem medo, né? E outras pessoas também ficam abismadas quando vem ali Black Mirror, aliás, uma série que eu adoro. Então, quem gosta do tema tem que ver. Aliás, vou ver de novo, porque aqueles episódios são incríveis, né? Minority Report, que já é um filme super velho, mas hoje em dia super presente quando a gente fala de tecnologia de detecção de criminosos, né? De crimes. Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembrança. Não sei se vocês já viram esse filme que é incrível também. Também pode ser que tenha ali uma tecnologia emergente que alguém ainda vá desenvolver, né? Tem uma série nova na Netflix, que eu não sei se recomendo muito não, porque é um passo meio lento. Mas, afinal, eu gostei, que é a série 1899, também traz esse assunto de ética numa tecnologia emergente à tona, tá? Então, aí, quando a gente pensa nesse futuro catastrófico, ou também não precisa ser tão longe, de um futuro mais negativo, a gente começa a entender por que esse tema que a gente está tratando aqui é tão relevante, né? Quando a gente fala de tecnologia emergente, não são tecnologias consolidadas, porque a gente consegue ver uma tecnologia mais consolidada com a internet. A gente consegue entender o mau uso, o que acontece, mas tem muita coisa que está surgindo. Então, é um papo muito bacana, e eu estou louca para ler esse relatório que vai sair disso daqui, porque vai ser uma coisa muito, 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 muito necessária, né? E já tem, quando a gente fala de tecnologia emergente, já tem aquele desafio inicial de você entender como você ainda está construindo alguma coisa, como que aquilo vai ser absorvido no mercado, quem que vai usar, quais são as consequências, e a gente já começa com o trabalho de previsão, né? Eu acho que esse é o desafio inicial, de você conseguir prever quais que vão ser os seus desafios e como que você vai ali fazer todas as manobras para que o resultado seja bem bacana. Acho que os dilemas mais comuns que a gente vê quando a gente discute o assunto, talvez sejam quatro, os principais, mas é lógico que são vários, mas assim, vou começar por uso indevido de dados pessoais, porque se não for assim, eu não faço merchan da minha matéria, né? Desinformação também é algo muito importante quando a gente fala desse assunto, uso indevido de inteligência artificial, nem se fala, né? E a renúncia da responsabilidade de todos os agentes. Ah, não, isso não é comigo, mas imagina, só vim aqui desenvolver um algoritmo. Ah, não, mas quem me contratou que falou que era só para eu fazer isso, e aí no fim, é o resultado horroroso, né? Então, eu acho que esses quatro são dilemas muito comuns, a gente tem vários quando a gente trata desse assunto, mas são esses quatro, então, uso indevido de dados pessoais, desinformação, uso indevido de inteligência artificial e renúncia de responsabilidade, eu indicaria como temas muito relevantes para a gente abordar. E aí, exemplos práticos, porque o subtítulo aqui é Experiências e Boas Práticas, então eu não vou fugir do tema. Eu vou trazer algumas coisinhas que eu vi no Web Summit esse ano. Eu tive o prazer de, pela primeira vez, ir para Lisboa e ir nesse eventão. Então, eu vou trazer para vocês algumas coisas que eu vi lá. O Web Summit, ele é o maior evento do mundo, né? De tecnologia e tal. E aí, o que eles trazem são exatamente essas tecnologias emergentes, os assuntos que estão fervilhando ao redor disso. Achei bacana trazer para vocês algumas coisas que eu vi lá. Uma palestra que eu achei incrível foi a do Chris Anderson, ele é o curador do TED Talks, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo conhece, né? São aquelas palestrinhas de até acho que 18 minutos, são super interessantes, servem para a gente aprender coisas de todos os assuntos e são feitas por pessoas que têm o dom da palavra, sabem palestrar legal. Então, eu amo o TED Talks e esse cara, assim, ele é ótimo também. Ele foi lá dar palestra e ele trouxe uma visão sobre como que a gente vai usar a internet, as redes sociais, a comunicação com as pessoas, a publicidade das empresas no nosso mundo futuro. O que a gente pode esperar disso? Porque hoje a gente está vendo muita negatividade em cima desse assunto. Nem vou falar aqui da meta, porque é o maior cliente do escritório, mas, assim, se vocês falarem que eu falei mal, eu vou negar até o fim da vida. Mas a gente sabe quanta crítica que tem por cima de todo aquele modelo, né? E aí ele traz uma comparação bem bacaninha, que quem viu Star Wars, acho que... Quem não viu também sabe quem são esses personagens, mas tem o Yoda, que é o cara super bacana, né? Que passa ali mensagens muito interessantes, assim, todo um fortalecimento nosso, né? De como seres humanos ou seres intergalácticos. E também o Jabba the Hutt, que ele é o mauzinho, o vilãozinho do mal, tá? E aí o que ele fala? Que tudo que a gente cria, as empresas, a internet, todas essas tecnologias que a gente criou, elas começaram a reparar o quê? Que você florescer o Jabba the Hutt nas pessoas dava muito ebola. Então, você vendia mais, você fomentava mais o seu negócio, porque o Jabba, ele cria ali no ser humano uma vontade de se expressar, de brigar. Então, as plataformas iam sendo cada vez mais usadas quando esse monstrinho era fomentado, né? E todo mundo tem um pouquinho de cada um dentro de si. Então, todo mundo tem o Jabba, todo mundo tem o Yoda, e aí existe isso, né? Um brigando com o outro, e aí você vai lá e dá o alimentozinho para o Jabba ir lá e explodir, né? Então, ele fala assim, olha, que legal que vai ser se para o nosso futuro a gente, na verdade, conseguir fazer florescer o Yoda dentro das pessoas, né? Então, o que o mundo, o que as tecnologias, o que as plataformas, o que a internet, sejam construídos de forma a fomentar o Yoda dentro das pessoas? E aí ele coloca quatro pontos bem interessantes de recomendações de como a gente conseguiria fazer isso. A primeira coisa é parar de desejar o tempo perpétuo das pessoas. Hoje as plataformas são montadas de forma com que você não queira desconectar daquilo, né? Então, quem acessa TikTok, Instagram Reels, sabe que não, uma vez que você olha para aquele negócio, você não sai nunca mais, né? De repente você viu que passaram quatro horas e você estava lá vendo vídeo de gatinho, né? Então, parar de desejar o tempo perpétuo das pessoas, isso é uma coisa. Então, por exemplo, construir alguma plataforma que só deixe você visualizar aquele conteúdo até determinado tempo, até você chegar em algum momento. Passar da mentalidade da convicção para a curiosidade. Por quê? O que acontece? As plataformas, elas montam um algoritmo de forma a fazer com que você acesse só aquele conteúdo que você já sabe que é. Você já está convicto daquele negócio. E aí aquelas mensagens, a gente viu nas eleições, né? Que é incrível, eram dois mundos diversos, o Brasil ficou dividido em dois. E aí é porque o cara que não votou no seu candidato, ele era uma pessoa horrorosa. Pode ser que sim, mas na verdade pode ser que essa pessoa só tenha caído num mundinho de informações muito diferente do seu. E é isso. Então, a pessoa acessa um conteúdo, vai começar a acessar coisas parecidas, vai ficar cada vez mais convicta daquilo que já era convicta o suficiente, né? Então, mudar isso para um lugar de curiosidade. Você emanar curiosidade nas pessoas para que elas acessem outras informações e consigam ali refletir e ter, de repente, uma convicção diferente daquela com a qual ela começou, né? Trocar linguagem escrita para falada. Olha, essa daqui eu nem sei como que eu vou defender, porque eu odeio áudio, gente. Vocês não têm uma ideia. Eu sei que tem gente que ama, mas é muito verdade. Quando a gente troca da linguagem escrita para falada, a gente consegue se expressar muito melhor. E eu sei que tem um monte de gente vindo de casa, mas, assim, acho que o pessoal que vê aqui é bacana essa troca, até porque na parte falada e você vê a pessoa também é diferente do online. Quando a gente voltou da pandemia, nossa, eu achava tudo tão estranho, as pessoas se movimentavam estranho. Nossa, eu também não gosto de ver minha cara na tela, que eu começo a ver, ah, eu preciso passar botox, essas coisas, então... Mas, enfim, trocar a linguagem escrita para falada, porque, às vezes, na escrita, a gente não consegue passar exatamente o que a gente gostaria, né? E dar visibilidade para coisas boas. Porque você passar um monte de notícia ruim, tipo minha avó que veio da Atena, aquilo dá ibope mesmo, porque alguma coisa acontece com uma forma com a qual o nosso cérebro é montado, que a gente tem muito interesse em catástrofe. Então, aqui em São Paulo, cai o motoboy, cria-se um trânsito, não só porque você eliminou uma faixa, mas porque a galera gosta de olhar. Ai, o que aconteceu, tá? Então, assim, tem algo no nosso cérebro que gosta muito de ver essas coisas negativas. Então, que tal, né, se a gente montasse um mundo em que a gente poderia também dar visibilidade para coisas boas, porque, assim como os vídeos de gatinhos, tem muita coisa legal que também atrai a nossa atenção. Então, isso, né, eu queria trazer isso. Outra coisa bem interessante que eu queria trazer foi uma entrevista da Bianca Kramer, aqui da nossa área de proteção de dados. Eu acho ela incrível. Ela trabalha bastante o assunto de discriminação, de racismo, envolvendo proteção de dados. Ela deu uma entrevista no dia 12, agora, então, bem recente, para a consciência. Depois eu vou deixar os links aí, Guilherme, não sei como que publica, tá? Mas que ela conversa sobre como as tecnologias são montadas de acordo e refletindo aquilo que a pessoa que está montando, né, o universo daquela pessoa. Então, ela remonta o universo da pessoa e é lógico que faz sentido, né? Como que você vai escrever sobre o mundo que você desconhece. Então, ela fala que, assim, quando a gente está falando, por exemplo, do Minority Report, que é uma tecnologia que vai averiguar crimes. por que que não é bacana a gente colocar um monte de homem branco lá ou de uma sociedade que tem uma base de dados, né, que tem um monte de coisa racista, um histórico gigantesco envolvendo discriminação e tal, para fazer aquele algoritmo, para criar tecnologia? Você vai gerar uma distorção horrorosa e vai continuar replicando essas coisas horrorosas que a nossa história montou, né? Ela traz bastante isso, e isso é muito interessante. Então, bacana a gente pensar aqui no nosso time que vai desenvolver qualquer tecnologia muito mais diverso do que a gente está fazendo. A metaverso, eu não considero muito uma tecnologia, mas mais um conceito, mas enfim, vamos tratar disso. E esse papo que a Bianca trouxe, eu acho que também pode ser muito bem transportado quando a gente vai falar de metaverso, né? Por exemplo, a gente já vê nos pequenos metaversos que existem que os avatares brancos de homens são muito mais valorizados. Então, a gente está replicando aqui nesse novo mundo aí que a gente vai criar. Eu ainda criei, eu sou das pessoas que acreditam no metaverso. Sei que a gente pode brigar sobre isso depois, mas acho que daqui a uns 10 anos vocês vão ver que eu estava certo. Mas a gente está replicando alguma coisa que tem aqui. Então, bonito, belo, desejado, vai ser um homem branco, né? Espero muito que não, né? Mas enfim, então tem isso também, acho que é interessante a gente tratar desse assunto. Novos serviços de mensageria. Então, lá na Web Summit, teve muita gente falando do tal do Signal. Não sei se vocês já ouviram falar do Signal. Então, o Signal quer ser uma entidade totalmente sem fins lucrativos. e isso significa o quê, né? Como que é esse modelo de negócio? E foi lá, a CEO conversou e tal, que não se usam dados para fazer o negócio deles, a monetização do negócio. Eles fazem tudo 100% por doação. Mas aí, para a gente chegar nessa cultura que a gente precisa doar um dinheiro em vez dos nossos dados, eu acho que a gente vai passar por um pouquinho de, um pouquinho não, bastante evolução. Evolução, tá? Mas é algo que a gente já, se a gente está falando de tecnologias emergentes, é um papo que a gente tem que sim trazer para a mesa. Trouxe alguns outros exemplos aqui, mas depois a gente conversa com o Guilherme e já falou que eu tenho só cinco minutos. Queria trazer algumas recomendações. Vou só listar, são 10, mas eu vou só passar e depois a gente discute. Quem quiser fazer pergunta, por favor. Mas práticas, né? Então, boas práticas. O que de boas práticas eu vislumbro com tudo isso que eu trouxe e as outras coisas que eu ainda não falei, mas a gente pode falar disso depois. O que eu acho? Que são recomendações super bacanas quando a gente está falando desse assunto. Tem um posto novo em algumas empresas que é Trust and Ethics Officer, porque esses postos têm que ser em inglês, né? Para ser mais chique, colocar no LinkedIn, né? Então, Trust and Ethics Officer, a gente contratar profissionais envolvidos com direitos humanos, com ética, inclusive advogados, porque tem gente que acha que advogado é tudo mal, mas a gente sabe, né? Conversando com a nossa sala, que advogado é muito legal, além de super necessário. O meu escritório tem uma área só de advogados de direitos humanos, o que eu acho bárbaro, você ter uma área dedicada a esse assunto, né? Então, acho que contratar profissionais com essa expertise, eu acho, assim, excelente. Outra coisa, despertar o Yoda, né? Que eu falei ali, aqueles, o que o Chris Anderson trouxe para a gente, acho que a gente consegue transportar para o desenvolvimento das nossas tecnologias, eliminar esses tipos de bias, né? Então, fazer dinâmica, fazer teste em um grupo diverso de pessoas, você ter um grupo diverso de pessoas construindo a tecnologia, eu acho que não dá mais para a gente ter algo diferente disso, tá? O Privacy by Design, tem que falar disso também, merchan na minha área, né? Que é um conceito que a gente bate, 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 os clientes brasileiros ainda têm muita resistência, mas eles estão cada vez melhores, a gente no escritório está fazendo muito treinamento sobre esse assunto, que é pensar em privacidade, proteção de dados, desde a concepção de cada produto. Então, a gente vai fazer de uma forma que tudo que a gente vai fazer com os dados ali dos titulares seja mostrado para eles, né? De uma forma transparente, então todo mundo conheça o que está sendo feito com os dados. Necessidade, né? Então, só vou usar os dados necessários para a finalidade desse produto. Finalidade, né? Então, se o cara ali espera que eu use os dados para determinado fim, não vou usar para outros. Então, pensar, né? Privacy by Design, tem mil outras coisas, mas desde a concepção já tratar desses assuntos. Seguir as leis aplicáveis também, como a advogada não poderia deixar de falar nisso, né? Geralmente, já passaram por um crivo ali de ética, então, interessante, né? Sempre estar em compliance. Treinar empregados, assim, não sei nem porque eu não falei isso em primeiro, acho que isso é relevantíssimo. Nem todo mundo está na mesma página que a gente, muito importante falar isso. E, de repente, uma besteira sai ali do seu produto por alguém que não tinha a menor ciência de que determinado valor era importante para a empresa e para a população comum. Criação de código de conduta, né? Isso vai junto com o treinamento de empregados, importantíssimo. criar algum sistema, né? Dependendo da tecnologia que a gente está falando, que detecte fraude, desinformação, uso indevido da tecnologia, uma rápida resolução do problema. Evitar automação excessiva. Eu sei que isso elimina gastos, mas quando a gente coloca muito robô, o robô tem muitas chances de ter ali algum bias dentro dele que a gente não consegue detectar a tempo. E, por fim, um minuto. Ai, meu Deus, tá bom. Entender que é muito... Entender que é muito mais do que compliance, isso que a gente está falando aqui, que é uma cultura mesmo. Então, a gente tem que... Já a gente tem que se aculturar de como a ética é importante, inclusive, para a manutenção de tudo que a gente está fazendo, tá? Então, as empresas têm que ter isso arraigado dentro delas, tá? Cultura, mais do que compliance, status e segleio, porque senão vou ter... Sofrer uma sanção, não. É muito mais do que isso. Vou parar por aqui, tá? Guilherme, mas é isso, gente. Estou aqui aberta para a gente discutir todas as... perguntas, sei que eu trouxe muita coisa, então, fico à disposição e é isso. Obrigada, gente. Luísa, obrigado por ter sido tão precisa no tempo e pelos pontos já anotei algumas coisas aqui para a gente trazer. Paula, espera aí, 20 minutos. Vamos colocar lá, vamos colocar lá. A gente promete que não vai ser chato, tá? É só ilustrativo. Quando o pessoal fala, vai colocar slide, ai, meu Deus. Lá vem, a pessoa lê o slide. e aí, não vai ter que seguir. Não vai ter que ir depois. ela vai ter que seguir... Eu acho que sim, eu acho que depende muito da forma. Nossa senhora. Nossa senhora. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é já, a gente sabe, né, e com vocês que estão assistindo online, que estão presenciais aqui, a gente tem professores, amigos, colegas que trabalhamos juntos e é sempre muito bacana, muito acolhedor, eu fico muito animada quando estou no presencial, então, assim, já me sinto super privilegiada de estar aqui. E a ideia que a gente tinha trazido até por conta de um trabalho que a gente está desenvolvendo no escritório é pensar na prática de uma tecnologia que não é considerada necessariamente emergente quando a gente pensa na concepção da palavra, mas é uma tecnologia que tem consequências que estão refletindo e vão refletir nos últimos cinco ou dez anos no cenário econômico, né, que é a questão da inteligência artificial, né, então, eu vou passar a palavra aqui para a Maraísa, mas a ideia que a gente trouxe aqui é mostrar um pouquinho do trabalho que a gente tem desenvolvido, né, num esforço, né, de fato, de dentro das boas práticas e dentro do exercício prático de tentar exercer essas boas práticas, né, falar sobre o relatório de impacto de inteligência artificial para sistemas de inteligência artificial que hoje estão, né, no mercado, já estão trabalhando com informações, trabalhando com dados, inferências, enfim, uma série de questões que deixam a nossa cabeça maluca, fervilhando, né, e a ideia, de fato, é colaborar não só na área prática, mas também na área de pesquisa, né, já que a gente também acredita, Luísa, Guilherme e pessoal, a gente acredita muito nessa união, né, do mercado prático e da academia, né, então, acho que essa é uma tentativa que a gente tem feito e a gente está passando por essa experiência na prática mesmo, então, é algo que a gente está vivendo e vou parar de falar que, senão, vou comer todo o tempo aqui da Maraísa para a gente falar um pouquinho sobre essa metodologia que a gente está desenvolvendo, tá? Oi, bom dia, pessoal, é, bom, agradecer de novo, Guilherme, né, a FGV, é, falei para falar que também a gente faz essa fala de um lugar de muito respeito, né, por quem veio antes estudando esse tema, é, agradecer aí ao professor Danilo Doneda, né, que a gente perdeu esses dias, acho importante a gente lembrar ele nessa mesa, porque é uma pessoa que sempre teve a frente dessas questões de ética, então, desde o começo da legislação e do marco civil da internet, é, enfim, lembrar dele sempre, né, em respeito, e aí, é, partir de um ponto, é, que é um pouco diferente do que a Luísa trouxe, mas que complementa a fala dela, sem dúvida, que é o de que a tecnologia é uma infraestrutura, mas que ela não é neutra, né, e ela não é neutra justamente por, pelas questões que a Luísa levantou na fala dela, né, então, a gente tem pessoas por trás, essas pessoas têm um background social, elas foram criadas numa realidade brasileira muito específica, de formação do Estado, que é ancorada em 300 anos de escravidão, então, também peço licença aqui para citar a minha amiga Bianca Kramer, é, para falar que, então, a gente desenvolveu uma metodologia que se preocupava muito com o cenário brasileiro, por quê? A gente começou a estudar as metodologias de análise de impacto de inteligência artificial que existiam fora do país, e reparou que elas não tinham condição de endereçar questões estruturais da sociedade brasileira de discriminação, né, e aí, é, o que aconteceu foi que a gente ficou insatisfeita com essas metodologias, porque somos pessoas um pouco exigentes, tecnicamente, e aí, é, fomos atrás de criar, é, uma coisa nova. Que coisa nova é essa, né, a gente foi beber, aí, é, da fonte da antropologia, principalmente, e da ciência social, para desenvolver um relatório de impacto que trouxesse questões de não discriminação, né, então, aqui a gente não está falando de todos os impactos possíveis de uma inteligência artificial, porque seria muita pretensão da nossa parte desenvolver uma metodologia que pudesse abarcar todo, absolutamente todos, então, a gente está falando especificamente da questão de discriminação, e quando a gente está falando disso, a gente está falando, é, basicamente de um Estado brasileiro que tem muitos, muitos tipos de discriminação intersectados, né, então, não é suficiente para o Brasil a gente falar somente em raça e gênero, né, para o Brasil, é, eu acredito, e aí, de novo, me valendo da, da Bianca, né, então, ela vai falar na tese de doutorado dela, que a gente tem que trazer a raça para o centro dessa análise, né, então, a raça tem que estar no centro dessa análise, e a gente tem que usar a raça para explorar vários aspectos da inteligência artificial que podem trazer discriminação. Mas aí, complementando, então, com a teoria da antropologia dos marcadores sociais da diferença, que é uma teoria que está muito ancorada no trabalho do NUMAS, que é o núcleo de marcadores sociais da diferença da antropologia, ali, pela professora Heloisa Buarque de Holanda, principalmente, que fala que, no Brasil, a gente tem discriminações específicas, que são contextuais, que se formam a partir da forma que a sociedade brasileira está estruturada, né, então, a gente vai analisar uma inteligência artificial e o impacto que ela causa, o primeiro output que ela tem, depois que ela é reproduzida sobre uma base de dados, e aí a gente tem que ter um olhar que não é somente de gênero, que não é somente de raça, mas que é, que é voltado para as opressões que existem no Brasil. Então, a gente pode estar falando de uma discriminação de regionalidade, se a gente for aplicando uma inteligência artificial em São Paulo e ela for atuar sobre pessoas que vieram no norte e no nordeste do Brasil, se for um reconhecimento de voz, a gente pode estar falando de um sotaque que, muitas vezes, é desprivilegiado, a gente pode estar falando de etnias que são específicas do Brasil, de jeitos de andar ou de falar que são específicos do Brasil, para puxar um pouco a sardinha, então, para o meu tema de mestrado, de identidades de gênero que são próprias do Brasil e que não se adequam à binariedade. Então, a gente está falando de uma série de questões que não foram tratadas e que não são tratadas nesses tipos de relatório que a gente avaliou internacionalmente e foi por isso que a gente decidiu criar uma metodologia que partia do ponto de vista brasileiro, racializado, para entender o que mais, além da raça e de que forma a raça estava implicada nos outros marcadores que a gente ia estudar para avaliar a discriminação da inteligência artificial dos clientes que procuravam a gente para essa funcionalidade. E aí, alguns problemas que a gente busca endereçar e que o conceito de marcadores sociais da diferença na nossa concepção é capaz de tratar com uma contextualidade, que é uma coisa que falta aos algoritmos, então a gente sabe que eles não conseguem ser contextuais e que isso é uma das grandes barreiras para a importação dessa tecnologia do norte global, o fato de que ela não consegue se contextualizar adequadamente a nossa realidade. Então, teve um estudo de 2018, no Conselho Europeu, que o professor que fez esse estudo, um professor holandês, enumerou cinco tipos de problemas que geram discriminação em inteligência artificial. Então, o modo como as variáveis-alvo da inteligência artificial são definidas, a marcação dos dados para o treinamento dessa inteligência artificial, a forma que os dados são coletados, a relação das características que são relevantes para chegar à decisão que a inteligência artificial quer atingir e o uso de proxies. Então, eu vou dar um exemplo aqui, é muito prático do nosso dia a dia, sem citar, obviamente, o cliente e do qual é o sistema que eu me referi, mas era uma tabela que era uma das variáveis que era utilizada numa inteligência artificial que gerava um tipo de número para as pessoas para ajudar numa decisão que era tomada por um ser humano no fim do dia, então era só uma tecnologia que apoiava uma decisão humana, mas era uma tabela que considerava profissões de alto risco e de baixa rentabilidade, profissões como cobrador de ônibus, faxineira. Então, ali tinha um proxy de raça, era evidente que existia um proxy de raça. E, assim, isso só quem vê é uma pessoa que está no Brasil, porque não necessariamente se você está em outro país, vão ser profissões ocupadas por pessoas negras. Mas, de novo, trazendo a raça para o centro dessa análise, como a Bianca propõe, elas são ocupadas por pessoas negras. Então, assim, é importante que a gente pontue isso junto aos nossos clientes. E eles estão dispostos a ouvir. Eu acho que isso é muito importante. As pessoas estão dispostas a ouvir. Elas estão preocupadas com esse tema. E ontem mesmo eu estava conversando com o Daniel Stivelberg e do Nubank, de que esse é o bonito da legislação sobre internet. Então, eu e a Paula, a gente estava conversando de tarde sobre o relatório de inteligência. A gente falou, caramba, que relatório grande, que relatório robusto. E, à noite, esse tema foi retomado na Repial. E aí, eu falei, olha, sim, é um relatório muito grande, mas que oportunidade que a gente tem agora de todo mundo ir lá e se inserir, como aconteceu todas as vezes nesse país que a gente fez uma legislação que faltava tecnologia, de falar o que era importante. E a disponibilidade e a permeabilidade das instituições públicas para ouvirem. E aí, então, dentro desses cinco pontos que eu falei, os marcadores sociais da diferença, eles estão implicados em todos eles. Então, se a gente for pensar em marcadores sociais da diferença, quando a gente está pensando as variáveis-alvo de uma tecnologia de inteligência artificial, provavelmente a gente vai pensar em tudo que no Brasil, ou que no contexto dela, que ela vai ser aplicável, vai ser um problema, aquilo ser um alvo. Porque pode deixar pessoas de fora, pode limitar direitos de pessoas de determinados grupos sociais. Como que esses dados vão ser marcados para o treinamento? Então, o que eu quero que essa inteligência artificial ache? De onde vêm esses dados? Será que eles são coletados de fontes seguras? Ou será que eles já são coletados de fontes enviesadas? Então, a mesma coisa que a Luísa falou, isso que é um problema. A base de dados de treinamento de um algoritmo tem que ser muito bem pensada. Mas, se a base de dados não é tão segura, o output dele tem que ser estudado. Principalmente se ele for beber desse output para machine learning. Então, muito da nossa metodologia, a Paula vai explicar aqui, é se debruçar sobre o output. E aí, já terminando a minha fala, então, só para fechar, os marcadores sociais da diferença, eles se sobrepõem à raça. A raça como marcador principal, por causa da formação do Estado brasileiro. E, depois, pensar contextualmente, a partir dessa teoria da antropologia, que a gente trouxe para o nosso relatório, como os outros marcadores são implicados no funcionamento daquela tecnologia. Acho que vou passar para a Paula daqui, para a gente notarar nosso tempo. Só para complementar, enfim, o que a Maraísa estava falando, vocês percebem porque ela foi uma peça-chave para a gente desenvolver essa metodologia. Quando a gente pensa em estudar bias ou enviesamento, é um tema extremamente complexo, assim como questões éticas. Acho que a nossa capacidade de condensar, Luiz, a gente até se surpreende. Como é que a gente consegue tentar simplificar, às vezes, um assunto que é tão profundo. E discutir ética para novas tecnologias, discutir ética e inteligência artificial é algo que traz uma inquietação que parece que não acaba. E traz um pouco daquele conceito que está muito vinculado ao privacy by design, que é o ethics by design, que é, de fato, a premissa de trazer uma ideia de concretude na aplicação de princípios éticos e diretrizes éticas que têm sido discutidas no Globo e o Brasil também começa a discutir isso, já que a gente está em um cenário regulatório bem quente, eu diria, com a publicação agora do relatório final pela Comissão de Juristas do Senado, em relação ao marco legal da inteligência artificial. Outras tecnologias que estão sendo discutidas que têm inteligência artificial, como é o caso do reconhecimento facial, aqui, então, também está bem quente essa discussão. E a gente olhar para essas tecnologias e pensar, bom, falar em tecnologias emergentes de uma maneira próxima ou distante é pensar no que a gente consegue extrair de benefícios e pontuar riscos para mitigá-los, sempre numa ideia de jamais obstar inovação. Eu sei que parece meio chato falar isso, todo mundo fala isso, ninguém quer obstar inovação, mas, às vezes, eu acho que, de alguma forma, a gente é mal interpretada. A gente que está estudando essa parte jurídica, de falar de limites, de falar de problemas, mas, na verdade, é um levantamento de problemas para viabilizar o uso seguro e confiável dessa tecnologia. E, no caso da inteligência artificial, eu acho que nós, aqui, como pesquisadores, como pessoas que estão inseridas nesse contexto, a gente tem até essa obrigação de levar a palavra da inovação e desmistificar um pouco esse ponto. E a ideia de desenvolver essa metodologia que passa, na verdade, numa análise que está acontecendo na prática, de clientes que vejam, a gente pensa assim, puxa, ninguém está muito interessado nessa complexidade, em analisar questões de viés em relação a uma ferramenta que pode, de fato, trazer um impacto para aquelas pessoas que estão sendo ali, tendo seus dados tratados, que são direcionadas ali para determinada situação. E, na verdade, eu até fiquei surpresa, porque eu também era uma pessoa um pouco cética, de falar assim, por que eu estou preocupado com isso? Só as empresas muito grandes. E a gente tem percebido, na nossa vida prática, que isso começa a surgir de uma maneira ainda pulverizada, mas o incômodo começa a aparecer. E acho que aí é a grande oportunidade que a gente tem de trabalhar esses temas, claro, de uma maneira próxima, tentar numa linguagem simplificada, deixar o técnico para pesquisa ou para algo que seja mais profundo. Enfim, então, a ideia da gente fazer, com base nessas inquietações de algumas empresas em relação a desenvolver sistemas de inteligência artificial, principalmente aplicando machine learning, deep learning, nos seus produtos, sejam produtos de prateleira ou produtos direcionados a um mercado específico, foi justamente pensar nas consequências, no sentido de, caramba, olhando para casos como empresas de tecnologia que já tiveram problemas, de chatbots exprimirem aí, aspas, opiniões, que chatbots não dá opinião alguma, mas reproduzir opiniões que fossem discriminatórias. A gente teve o exemplo da Tay, tem o exemplo de outros chatbots que, infelizmente, ou reproduziram, imitaram essa capacidade humana de reproduzir esse comportamento complicado, um comportamento preconceituoso e também que foram vítimas. Como eu lembro muito bem na campanha do Dia da Mulher aqui no Brasil, sobre a questão dos chatbots bancários, então, de várias instituições financeiras em que foram denunciados pelas pessoas que estavam monitorando a ferramenta, que essas chatbots estavam sendo alvo de abuso, de xingamento, de comportamento bastante discriminatório. Então, infelizmente, também é uma via de mão dupla. E a ideia de a gente pensar nessa análise, sem simplificar, sem desmerecer e sem, de fato, eliminar os elementos que seriam importantes em relação a analisar esse contexto discriminatório para entender risco e, de fato, o impacto desse risco, é, de fato, tentar nesse caminho aí, eu até deixei esse slide como o slide da fala, porque acho que é o que todo mundo está interessado em saber, né, de que maneira a gente consegue operacionalizar isso e a gente também está aprendendo, né, assim, não é algo que é imutável. Foi uma metodologia que, inicialmente, foi desenvolvida pela Núria Lopes, né, que a gente está representando aqui, né, Maraís, e depois foi ali, né, que teve as contribuições da Maraís e de outras pessoas da equipe para, de fato, a gente também ter esse olhar diverso, né. A gente também bebeu das fontes, por mais que a gente se inquietou com os frameworks, né, internacionais abertos sobre o tema, a gente também, buscando essa diversidade, também bebeu de fonte, bebeu dessa fonte, né, então a ideia da gente trabalhar essa metodologia é pensar em perguntas e respostas, né, com base naquela ferramenta que está sendo analisada, né, e com base nas perguntas e respostas que já estão nesses frameworks, criar um banco, né, e a ideia é que esse banco seja um banco aí bastante flexível, né, que conte também com questões de diversidade, lá que o próprio escritório também tem um comitê de diversidade, do qual a gente se envia bastante, enfim, é algo que, assim, você fala, puxa, não é só bonito de se ver, é bonito de participar, né, então a ideia de ter esse contexto, de analisar o cenário prático em relação aos resultados, né, pensar em que tipo de pergunta nós vamos responder para a identificação de risco, metrificação de risco e aí medidas para mitigar, seria o passo a passo que a gente pensou, né, e está desenvolvendo, enfim, está aplicando, né, na nossa, no nosso dia a dia, de novo, uma metodologia que, falando aqui, parece simples, a gente enfrentou vários desafios, né, Maraíza, fazendo essa análise, né, tem outros frameworks, inclusive internacionais e agora com o substitutivo do projeto de lei, que fomenta também a avaliação de impacto algoritmo, a gente acredita que setores específicos da nossa economia também comecem a trabalhar em códigos de boas práticas, governança e também até os próprios frameworks, né, em relação a isso, a gente tem aí uma diversidade em relação à saúde, em relação a crianças e adolescentes em outros países do mundo, então nós estamos aí bebendo dessas fontes e, claro, né, tentando responder ou tentando ajudar a responder, tentando refletir junto com essas pessoas que querem desenvolver esse tipo de tecnologia, se de fato elas estão observando os impactos daqueles resultados e até que ponto, né, há um controle com base na própria tecnologia, até que ponto a gente consegue pensar, né, nos riscos até jurídicos, né, será que eu vou ter um problema de um processo, será que eu vou ter um problema de compliance, será que, né, dependendo do tipo de uso da ferramenta e acompanhar, claro, com olhos super atentos à questão da regulação no Brasil, assim como a gente está, né, de olhos super atentos na regulação europeia, né, no DAI Act, que também está pegando fogo. Eu acho que esse final de ano, não sei vocês, mas eu me senti, assim, bombardeada de novidades e coisas acontecendo ao mesmo tempo, assim, acho que todo mundo esperou o final do ano para, de fato, falar sobre questão de inteligência artificial e definir pontos, né, então, eu estou com bastante coisa para me divertir e estudar no final do ano, né, e a ideia é que, de fato, né, dentro dessa metodologia que, claro, vai sofrer aí suas adaptações com base no que a gente for evoluir, a gente também conseguir contribuir para o campo da pesquisa, né, dentro da nossa atuação, dentro da nossa forma, né, a Maraísa com a questão dos marcadores sociais, que foi algo que efetivamente fez toda a diferença, né, em relação a esse tema, já que nós também temos que levar em consideração o nosso histórico, né, a nossa história, o nosso jeito, né, e também o nosso ordenamento, a forma como a gente constrói as legislações, a forma como a gente vai começar a construir essa governança, né, não vai ser totalmente importado, porque nós temos o nosso próprio jeito, as nossas próprias possibilidades de flexibilização. então, é, sei que eu falei muito e também não quero estourar mais o tempo, né, tô com quase um minutinho aqui, mas a ideia realmente foi mostrar para vocês que, primeiro, né, é, só para, de fato, ser um anexo aí do que a Luísa comentou, ética e questões de tecnologias podem parecer algo, assim, abstrato, né, eu, no começo da minha carreira, achava que isso era, era algo que era intrínseco da pessoa, isso era estudado, a academia tinha lá, suas relações, e, para mim, isso não parecia tão concreto. E, quando eu comecei, efetivamente, a me interessar por isso, a me conscientizar, eu percebi que dá para a gente tornar isso concreto, dá para trazer essa aproximação. E, no caso da inteligência artificial, propriamente dito, eu acho que a gente tem uma chance muito grande de aproximar esses setores, a gente abraçar, assim, e falar, nossa, vai dar certo, a gente vai conseguir, de fato, construir um cenário que seja seguro, que as pessoas confiem, que a gente tire esse contexto de, ah, tudo é negativo, tudo é ruim, eu quero me isolar, eu vou apagar meu perfil porque eu quero estudar, né, a gente tem que tentar ter esse desafio, né, sociológico, filosófico e também prático em relação a isso. Então, acho que essa é a nossa módica contribuição ao tema e, enfim, queria agradecer a paciência de vocês por ouvirmos, né, e a gente fica aberta para os debates aqui. Obrigada, viu, Guilherme? Eu que agradeço, Paula, Maraíza. Ficaram nos 20 minutos, é muito bom porque a gente vai poder ter um super tempo aqui para discutir. Eu fui anotando também alguns aspectos e antes de passar a palavra para o público, tanto online quanto presencial, né, em relação ao público online também vai poder participar. Eu só queria chamar atenção para o que a gente teve nas duas falas, né, a Luísa trouxe uma questão das tecnologias emergentes relacionada até com a cultura pop aqui, né, e dez recomendações, várias delas muito interessantes de trazer até como uma reflexão para além disso que eu vou mencionar aqui, somando com o que a Paula e a Maraíza trouxeram do relatório de impacto de inteligência artificial e dessa ideia da raça como marcador que estrutura todo o raciocínio. Tem uma coisa que eu traria, tem um autor chamado Robert Trier, que ele tem um livro chamado Doing Environmental Ethics e o primeiro capítulo ele estrutura mais ou menos as correntes de ética. E aí eu acho que eu gostaria de trazer isso até depois como um ponto para a gente discutir, que é a gente fala de ética como se fosse uma única coisa, mas tem várias abordagens para ética, né. Eu posso ter a ética dos deveres e aí quando a gente fala, ah, vamos fazer um código internacional, global de ética, a gente está pensando quais são os deveres que eu vou sugerir para o mundo inteiro seguir. E aí a gente começa a discutir, bom, será que todo mundo compartilha os mesmos valores para pensar os mesmos deveres, né, esse é um ponto. Só que aí a Luísa trouxe o Yoda. E uma questão do Yoda que é muito interessante, que são os Jedi, os Jedi, eles são pessoas extremamente virtuosas. E aí a gente vai para a ética da virtude. E aí eu estava conversando com um professor aqui, que é o professor Rubens Gleiser, e ele estava falando, olha, eu acho que a ética da virtude é muito mais importante porque você vai ter situações inéditas que não tem um dever ainda formulado para você. E aí você vai ter que ser virtuoso para lidar com aquela situação naquele momento. Isso é um pouco da tecnologia emergente. A gente teve um evento também da rede, também nessa rodada em Edimburgo, feito pelo hub de inovação responsável da Universidade de Edimburgo, e eu fui ver os projetos deles, eles estão discutindo muito. Aí a parte de biotecnologia, que é elaboração artificial de proteínas. E agora a gente tem inteligência artificial sendo usada para elaborar artificialmente proteínas que vão ser usadas para várias coisas na medicina e tudo mais. Então, será que, ao despertar o Yoda, a gente está falando que a gente tem que, na verdade, não ter um código de deveres, mas talvez uma proposta de fomento de virtudes? E quais seriam essas virtudes de uma pessoa na tecnologia? Mas aí tem um terceiro que vocês trouxeram. Porque a análise de risco é uma análise de consequências. E aí a gente vai para a ética das consequências. Então, quando eu falo, olha, o sistema de reconhecimento facial, se ele me permite encontrar pessoas desaparecidas, né? Ainda que seja usado de maneira errada para batidas policiais, por exemplo, aí eu começo a discutir, será que compensa a segurança ou o encontro de pessoas desaparecidas em relação à quantidade de pessoas? Isso é uma ética consequencialista. que eu estou discutindo quais são as consequências. Então, essa é uma questão que eu deixaria na moderação, porque esses três aspectos apareceram. Consequências, a virtude e os deveres. E aí, qual que talvez a gente tenha que fomentar, né? Mas eu vou passar para a gente poder fazer os debates. Em geral, eu coleto perguntas, mas eu acho que como a gente está com um tempo bom aqui, a gente pode ir fazendo um bate-papo mais livre. Para quem está online, eu estou acompanhando aqui, é só levantar a mão, por meio do recurso de levantar a mão, e a gente abre o áudio para falar quando eu chamar. Tá? E para quem está no presencial, é só levantar a mão. Lucas. Está... É... Oi. Obrigado a todas pela apresentação Lu, obrigado por notar que a gente se preocupou de fato em fazer uma mesa só de mulheres, essa foi uma preocupação desde o primeiro dia, quando a gente até porque o próprio evento, ele é voltado para uma questão ética, a gente falou como é que a gente pode desde o dia 1 se preocupar com diversidade e tudo mais, então tanto hoje, nessa mesa aqui, quanto amanhã a gente se preocupou em trazer pessoas diversas em todos os sentidos, de regiões diferentes, com visões diferentes então, obrigado a vocês por terem topado o convite, a vocês duas por terem topado um desafio desse nos acréscimos já, entraram na prorrogação e marcaram um golaço e obrigado a Núria por ter conseguido fazer isso também acontecer minha pergunta para todas para quem se sente mais à vontade na resposta é o seguinte dentro desse mundo de proteção de dados a gente vê enfim que a Luísa também bem trouxe questões de impact assessment vocês trouxeram uma metodologia super interessante disso e tudo mais mas eu tenho um pouco a impressão que algumas empresas não todas fazem isso muito no sentido de cumprir uma obrigação regulatória falar, tá, beleza eu tenho que fazer um teste de legítimo interesse tá bom, eu vou preencher um formulário de teste de legítimo interesse tá aqui preenchido o formulário e agora eu vou fazer o que eu quiser da forma que eu quiser e tá cumprida a minha obrigação regulatória como que vocês entendem que é uma uma forma efetiva da gente chegar nas empresas principalmente grandes empresas que fazem tratamento massivo de dados ou que tenham impactos sociais tão grandes com sistemas de inteligência artificial e falar, olha isso aqui vai pra além de uma pra além de uma obrigação regulatória ainda que você não tenha não tivesse uma obrigação regulatória você teria que fazer isso que é um fenômeno que a gente meio conhece como ethics washing né, tipo, olha da porta pra fora eu sou uma empresa super ética aqui a gente é super diverso é super legal a gente tem escorregador e tudo mais e aí da porta pra dentro você fala, cara isso não é aplicado no dia a dia como que vocês entendem que é uma forma efetiva da gente descer desse discurso pra prática e falar pras pessoas isso é uma coisa que realmente acontece porque como a Paula bem falou às vezes eu sinto que as pessoas tem essa impressão de falar, putz meu se a gente vai discutir ética pelo amor de Deus preciso faturar preciso fazer o negócio acontecer então acho que esse é um grande desafio queria entender como que vocês pensam que a gente pode superar isso e aí eu não sei se jamais alguém quer será que esse aí tá funcionando aqui? beleza obrigada pela pergunta eu escrevi um capítulo de livro que chama não sei exatamente mas é algo sobre como é algo do tipo como a proteção de dados pode ser um catalisador dos negócios algo assim por quê? exatamente porque esse é um desafio que eu enfrento desde o dia 1 quando eu convenci o escritório que eu queria ser só sei lá de que a área de proteção de dados ia ser um sucesso mas por que não existia a lei ainda acho que nem existia a LGPD publicada ainda ninguém falava de proteção de dados então eu tinha que convencer as pessoas de alguma coisa totalmente não consolidada e conseguir olha só e por quê? e como que foi? como que isso vai trazer dinheiro para as empresas? e assim isso é só gasto e aí você tem que convencer o quê? que isso se trata de um investimento acho que essa é uma virada de chave interessante dentro das empresas que é mais ou menos como quando a gente faz projetos de diversidade dentro das empresas elas não são diversas e elas nunca se preocuparam com isso e no fundo no fundo o CEO o dirigente não está preocupado com isso porém ele está muito preocupado em deixar de vender em deixar de passar uma imagem que atraia o cliente final então acho que a gente tem que partir disso nem todo mundo está partindo dos valores que a gente tem do que a gente estudou muita gente desconhece esse assunto e por que ele é relevante dentro das empresas então Lu o que eu faria nesse trabalho de convencimento eu quero muito que um dia isso seja parte da cultura e que isso seja orgânico natural e que todas as coisas os serviços nós quero muito esse futuro que esse futuro exista que todos os produtos já saiam maravilhosos desde sempre sem ninguém se preocupar com isso mas eu acho que nesse meio do caminho até a gente chegar lá é esse papo de bater nessa tecla de cara isso vai te trazer lucro sim você ser ético você colocar no teu produto toda essa preocupação vai te trazer um super retorno talvez no dia 1 você tenha lógico como qualquer investimento que você passa você tem que despender ali tempo energia dinheiro recursos de forma geral para aquilo ali mas no fim vale a pena eu acho que é esse discurso e aí esse capítulo de livro é exatamente isso eu passo por vários exemplos de como você cuidar de proteção de dados pode ser pode ser um catalisador mesmo dos seus negócios então em vez de ser um óbice tratar isso como uma coisa horrorosa dinheiro porque sempre falam isso tem que gastar com mais isso já não basta x, y, z esse governo não para de inventar coisas sempre o nosso discurso de venda a gente passa por isso é falar isso como que na verdade o cliente pode usufruir de todo esse investimento para atrair mais negócios acho que eu iria por esse lado menina vocês complementam eu concordo só para me chamar assim a resposta tem um texto muito interessante disso que você falou que chama From Ethics Washington to Ethics Washington se já tiveram oportunidade de ler e que fala dessa insuficiência e no final dele ela fala justamente eles acho que dois ou três pesquisadores falam justamente da necessidade de e aí me valendo da fala na Lu ela falou é muito importante ter pessoas especializadas em éticas e direitos humanos dentro das empresas Trust in Ethics Officers e tal e aí fala justamente como é importante ter essas pessoas sim ter comitês mas que esses órgãos essas pessoas tenham de fato poder de decisão dentro da empresa porque normalmente a gente vê então o Ethics Washington acontece como então bota essa pessoa lá contrata ou faz um comitê de ética e transparência mas esse comitê o papel dele é publicar um relatório anual falando está tudo ótimo está ótimo super transparente em termos de está ótimo está tudo ótimo não existe fake news não existe nada então assim será que está adiantando qual que é o poder de decisão disso na cadeia de negócio dentro então essas pessoas tem que ter poder de decisão e aí acho que o segundo ponto é de fato assim a efetividade dessas leis então o enforcement ter um ambiente que não seja de watchdogs que as pessoas não tenham medo do desenvolvimento da inovação mas que tenham que tenham autoridades atuantes e a gente está vendo a NPD se desenvolvendo a gente está vendo ela crescendo publicando ganhando corpo precisa ganhar musculatura precisa de paciência até lá existem outros outros órgãos que vão também ajudá-la a fazer esse papel então CAD Senacom as organizações da sociedade civil que podem pautar ações coletivas então qual que é o risco é importante demonstrar para os clientes a gente faz muito essa análise de risco no escritório que existe um risco que não é só da NPD que existe um ecossistema de tutela coletiva que já existia no Brasil desde o código de direito do conservador e que esse ecossistema pode ser mobilizado para o enforcement da LGPD e que as organizações vão começar a fazer isso e que existe um acordo entre a Senacom e a NPD e a Senacom e o CAD para olhar para esses assuntos com qualidade então o risco aí não é só a multa que a LGPD traz tem vários outros riscos você quer a sua empresa numa ação civil pública respondendo-se publicamente por isso em todos os noticiários como que vai soar? chato no mínimo vai ser uma perda vai ser uma perda reputacional não só de dinheiro e as empresas não querem isso elas não estão interessadas nisso ou enfim se elas não ligam isso é um problema e aí uma terceira saída que foi uma saída que eu aprendi com o Rafael Zanatta quando eu trabalhava com ele que era falar sobre proteção de dados pessoais de uma forma que o Rodotá falava que isso é sobre pessoas quando a gente fala dados pessoais no fim do dia a gente está falando sobre as pessoas então a gente está protegendo as pessoas esse awareness precisa existir dentro das empresas a gente está criando espaços de proteção das pessoas você não está fazendo só aquilo só porque uma legislação mandou como o Lucas falou você está fazendo isso porque agora o meio importante de proteção das pessoas da cidadania delas são os dados pessoais então você quer ser reconhecido como uma empresa que protege as pessoas ou uma empresa que cria produtos que prejudicam a cidadania dessas pessoas então o cuidado é muito importante eu e a Paula a gente estava dando um treinamento ontem que a gente reforçou muito esse ponto olha eu sei que tem mecanismos de dupla autenticação que podem ser chatos mas se vazar dados dessa área aqui as pessoas vão se sentir descuidadas a área vai perder a confiança que ela já tem construída dentro de uma empresa que é uma multinacional então caramba isso é muito chato para vocês vamos evitar a gente está aqui para ajudar vocês não para causar impacto negativo então acho que esse ponto da chave do cuidado é muito importante também por enquanto não aí eu vou sempre falar para se apresentar também ah tá bom obrigado obrigado mais uma vez Guilherme Lucas e o time inteiro pelo convite obrigadíssimo Paula Maraísa Luísa pela apresentação meu sotaque denota aí a importância que foi dada e a diversidade também regional eu sou Cláudio Lucena sou professor na Universidade Estadual da Paraíba e eu queria fazer assim agradecer primeiro a vocês assim a oportunidade assim ímpar sensacional de conhecer gente que eu já conhecia também que estão aí me era tão querida que são fatos novos desses novos tempos eu acabei a bateria do celular ali anotando coisas não tenho como resumir tudo mas eu queria deixar assim sobre o que já foi inclusive comentado de novo para a Luísa uma anotação e talvez uma provocação Luísa tem um outro documento para além do The Ethics que a Maraísa mencionou um documento importantíssimo para inclusive para o discurso a gente considerar só o discurso de venda de governança ou regulação de uma nova tecnologia principalmente as relacionadas a inovação tem um documento relatório sucinto simples mas muito importante para esse esforço que é um relatório da Cisco 2020 chamado From Privacy to Profit está certo? que é um relatório que quantifica metrifica os benefícios que as empresas negócios empreendimentos de uma forma geral podem auferir quando fazem os investimentos corretos em privacidade a provocação é nós não temos a provocação inclusive para a UGV nós não temos essas métricas no Brasil isso poderia impulsionar enormemente se a gente tivesse essas métricas sérias sérias isso poderia impulsionar enormemente ali estão colocados por exemplo percentuais na casa de 60 a 70% de empresas que por exemplo reduzem custos com data breaches de empresas que aceleram processos de contratação de empresas que economizam em gastos operacionais pelo investimento em privacidade essas métricas são importantíssimas importantíssimas porque no final das contas porque eu acho que não há dúvidas de que confiança é um ativo quantificável para as empresas então se a gente coloca isso em termos de métricas acho que ajudamos muito a esse mercado fica essa provocação e do que eu tinha tirado aqui da apresentação de Paula e Maraís eu acho que vale a pena fazer uma outra pontuação e fico guardando o resto que a gente tem um dia cumprido amanhã acho que vai dar para utilizar muitas dessas coisas mas eu olhei com muita atenção a preocupação de vocês com outputs imagino que seja o monitoramento da saída e o grau de aceitabilidade daquela saída e isso me lembrou outro texto o Brent Mehta e a Sandra Varta ainda quando estavam juntos no Oxford Internet Institute foram foram autores de vários bestsellers não porque não vendem best readings que todo mundo lia eu inclusive estive na primeira apresentação no simpósio que eu estava na Turquia da primeira apresentação do texto sobre Right to Reasonable Inferences que foi em outubro de 2018 na primeira apresentação esse traz três testes um teste de três passos simples para a gente medir inferências razoáveis esse fez muito sucesso muito sucesso tem um paper mais obscuro deles que eu não sei se entrou no radar de todo mundo que é um texto sobre counterfactual explanations eles falam exatamente sobre o processo de monitorar outputs e como a gente monitora explicabilidade em AI a partir de counterfactual explicação contra fatuais também com teste em três passos essa explicação deveria servir para mostrar a razão da decisão segundo para permitir o recurso terceiro para apresentar quais eram as mudanças mínimas que seriam necessárias fazer para que o output fosse diferente daquele interessante esse inclusive é um texto que para mim devia ter tido mais sucesso porque ele vem acompanhado inclusive de um toolkit de implementação uma biblioteca em Python para a gente implementar explicação em counterfactual caiu no ostracismo não sei porquê ninguém porque a gente não explica mas acho que esse já não está na base de pesquisa de vocês talvez fosse um insight para ter estou guardando o resto ali quando voltar a bateria eu lembro das outras coisas que eu notei eu acho que o Lucas só para complementar a bibliografia tem um texto inclusive foi a Núria que me falou isso por óbvio um gigante do tema tem um texto do Marco Almada que fala sobre Contestabilidade by Design está publicado enfim em uma revista acadêmica Contestabilidade by Design então é um conceito também novo ele está estudando em Florencia não sei se vocês conhecem e ele fez esse texto super recente um complemento e eu não li esse daí não sou super fã da Sandra vou ler bom gente bom dia faço coro a fala do Luciano agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo com pessoas extremamente qualificadas e é muito instigante participar desses debates então apenas complementando um pouco das falas e fazendo algumas provocações eu concordo muito com a fala da Paula eu acho que essa ideia de um binômio inovação e regulação é muito perigosa e ela vem sido replicada há muito tempo e a gente tem exemplos tradicionalíssimos eu sou professor de propriedade intelectual as limitações ao direito de propriedade são pró-inovação são pró-competição por natureza a sua criação já é visando esse objetivo então acabar com essa dicotomia é super importante a gente rebater todas as vezes em que esse binômio é colocado como se fossem mutuamente excludentes e em relação especificamente ao foco só na ética ou só na regulação governamental eu acho que a gente tem que ter essa abordagem de complementariedade a gente tem acompanhado os PLs sobre regulação de inteligência artificial no Senado e dentro da NPD eu acabei não me apresentando Lucas Anjos da NPD também sou professor universitário de carreira da UFJF a gente está acompanhando de perto essas discussões sobre inteligência artificial e eu fiquei bastante feliz que a gente saiu de um debate apenas de princípios éticos porque eu acho que regulação tem que ter dentes e o fato de a gente já vir discutindo princípios éticos há mais de uma década na área de desenvolvimento de inteligência artificial e ainda não ter talvez um compliance completo de atores privados importantes é muito preocupante e eu acho que o governo e os reguladores tem um papel a exercer nisso eu lembro durante a fala da Luís eu estava lembrando do caso da adequação de política de privacidade do WhatsApp que foi um dos primeiros casos grandes da NPD e um debate que a gente teve sobre privacidade desde a concepção foi a necessidade de desenvolver naquele sistema naquela aplicação mecanismos mais protetivos para o titular pensando na centralidade desse titular por exemplo a autenticação em dois fatores e uma das respostas que a gente teve da empresa naquele momento enquanto a NPD foi o brasileiro não tem maturidade para lidar com a autenticação em dois fatores nesse momento muito provavelmente ele não vai ter um e-mail formal vai complicar demais o processo e no entanto é o brasileiro que tem mais de 90% de adesão à plataforma deles mais de 90% dos brasileiros que tem acesso à internet utilizam o WhatsApp e aquilo me soou até um pouco condescendente por parte da plataforma se a gente tem uma das principais aplicações que entende que o brasileiro é avesso à tecnologia ou não tem maturidade por uma coisa tão simples quanto a autenticação em dois fatores e quem melhor no Brasil para incentivar o uso de uma autenticação em dois fatores do que o aplicativo que todo mundo utiliza para comunicar então eu acho que a assunção também dessa responsabilidade de promoção das boas práticas da empresa com o consumidor com o usuário também é essencial então para além de princípios éticos para além de uma regulação governamental para além de multas e dentes pensar também nesse papel educador que as grandes plataformas tem essas grandes aplicações seria esses comentários gente obrigado aproveitando antes de passar para o Gustavo a Amanda Pavanelli aqui no online falou que o Marco Almada é ótimo bom bom dia pessoal me chamo Gustavo eu sou pesquisador em inteligência artificial pelo Instituto Eldorado também mestrando na Universidade de São Paulo eu estou aqui do ponto de vista mais tecnológico deep learning machine learning e aprendendo sobre a parte legal e justamente eu queria trazer o debate para o lado contrário da cadeia de inovação a gente comentou muito sobre o output sobre o que o mercado vê da inteligência artificial como a gente pode monetizar isso mas fazendo essa ponte entre academia e mercado como é que a gente consegue introduzir esses debates de ética desde lá do começo desde quando eu estou pesquisando um novo algoritmo pesquisando uma nova forma de usar os dados que dicas que vocês têm que a gente consegue trazer a ética a proteção de dados lá no começo lá na pesquisa de ponto e essa é uma boa pergunta Gustavo porque quando a gente fala by design advogado não sabe fazer design então tem alguém que faz o design a gente fala do by design é uma coisa engraçada porque minha irmã é designer então era sempre uma coisa que a gente discutia tem uma pergunta do online aqui da Isadora Isadora eu vou abrir o seu áudio a possibilidade de você falar para você fazer a pergunta oralmente Oi pessoal tudo bem bom dia eu estou aqui em trânsito então estava até com um pouco de receio de fazer um comentário mais diante de tantas tantas falas maravilhosas não tinha como não queria agradecer vocês por essa oportunidade e muito da fala dessas mulheres maravilhosas que compõem a mesa me fez pensar que classicamente quando a gente falava de ética como aquele ramo da filosofia que é dedicado aos assuntos morais hábitos e costumes como agora com tecnologia a gente pode ter essa possibilidade de expansão desse conceito para uma ética mais real uma ética social isso lógico pode citar alguns assuntos que as pessoas às vezes ainda não estão acostumadas a lidar isso pode ser um desafio mas eu gostaria de saudar justamente essa iniciativa da Daniel Law acho muito interessante e é muito difícil que o mercado geralmente trate desses assuntos então espero que continue sobre isso especificamente uma fala que a Maraísa comentou que eu queria aproveitar que ela falou de ambientes regulatórios seguros queria aproveitar essa mesa de juristas para saber o que é que vocês pensam sobre a possibilidade de sandbox regulatórios esses desafios essas possibilidades como é que vocês veem isso no Brasil e também aproveitar que agora há pouco foi lançado o relatório da comissão de juristas se vocês tiveram oportunidade de ler e ver como é que a ética está descrita nesse substitutivo se ela saiu um pouco da parte teórica como o Lucas mencionou e está já mais na parte prática obrigada gente obrigada Isadora então recapitulando aqui a gente teve o professor Cláudio Lucena falando aqui algumas métricas de como você pode calcular a gente teve o Lucas falando sobre a inexistência ou pelo menos que a gente deveria enfrentar essa tensão regulação e inovação que tem que ter uma abordagem complementar ética e regulação mencionou a adequação de política de privacidade do WhatsApp o Gustavo falou de como introduzir desde o começo e agora a Isadora fez essas duas perguntas sobre sandbox regulatório e onde está a ética no marco legal Luisa quer começar? Acho que o do Lucena foi mais um comentário mas excelentes pontos e eu também estou dentro para a gente construir esse estudo da CIS aqui para o Brasil me chama Gustavo como introduzir a ética desde o início eu acho que é claro que é uma construção dentro da empresa como falei todo projeto que a gente joga ali de repente aquilo não orgânico não é natural dentro da empresa então é uma construção mas por que já não começar desde ontem e eu não sei se vocês têm algo prático depois eu vou passar o microfone para vocês mas eu construiria uma equipe claramente preparada para esse assunto uma equipe diversa profissionais que cuidem desse tema e também construir um programa mesmo que deixe ali com pontos objetivos o que você deve fazer na parte de proteção de dados a gente tem ali um programa de governança em privacidade de proteção de dados e ali a LGPD dá para a gente um conjuntinho de coisas que aquele programa deve ter talvez seria interessante também criar esse programa todo quando a gente for falar de ética de privacidade desde o comecinho pode ser uma boa mas tem que trazer o time junto se as pessoas desconhecerem esse assunto vai ficar difícil treinamentos constantes isso para a cultura incorporando até que isso seja automático natural e já sabe todos os produtos partam por aí seria isso que eu diria para você sandbox regulatório para Isadora claro que eu vejo com bons olhos lógico eu acho que a gente tem que fazer esse exercício sim quando a gente tem muito pouco tempo eu acho que a gente tem que fazer é bom que as perguntas difíceis tudo vão para aí sandbox regulatório vejo com excelentes olhos acho que isso é algo que a gente tem que incorporar a gente viu que teve um monte de normas tipo de open banking que sem isso não ia ter sido possível então eu acho excelente o subs da inteligência artificial não li as 904 páginas confesso mas li na diagonal acho que a gente replicou o modelo mais europeu comparativamente com outros que a gente tinha no mundo então vi com bons olhos sim ainda é bastante principiológico mas eu acho que era mesmo a intenção eu gostei mudaria algumas coisas sim mas vi com bons olhos e de forma geral da minha leitura eu gostei então meninas ah é verdade se você quiser também responder essa pergunta fica à vontade tá assim só dizendo é Gustavo né Gustavo olha só eu acho que para complementar o que a Luísa falou em relação a a gente tem que despertar o interesse nas pessoas não tem jeito e aí eu não era uma pessoa muito afeita as questões de é eu brinco assim que era um pouco é pré-histórica para tecnologia é muito louco né porque eu gosto de inteligência artificial e sou pré-histórica mas é eu aprendi inclusive trabalhando com a Maraísa com a Núlia com a Vanessa que está aqui com a gente também é as técnicas por exemplo de legal design visual law utilização de recursos gráficos e assim eu acho que o nosso papel como agente conscientizador é aproximar essas pessoas com a linguagem que elas usam então não adianta chamar o pessoal aqui e falar gente vamos abrir o relatório de 980 páginas cara já dormiu nos 5 primeiros minutos o pessoal está jogando no celular até o desafio né a gente tem alguns professores aqui desafio de sala de aula né eu na sala de aula não tinha celular na minha época mas o desafio é esse eu preciso chamar atenção muito mais do que aquele dispositivo ou proibir aquele dispositivo e usar recursos a gente está tendo que se reinventar nesse sentido também então eu acho que usar documentos ou orientações cartilhas que sejam por exemplo de uma página animada o pessoal vai olhar com outros olhos né quando a gente usa questões de visual law e legal design você tira aquele contexto do formal do chato eu acho que usar esse tipo de recurso futuramente né numa situação mais abrangente gamificação né então usar aqueles gamezinhos pra fazer um treinamento mais legal e o pessoal se sentir acolhido utilizando por exemplo produtos da empresa quando você está dentro de um contexto eu acho que pro desenvolvedor pra quem é você como você dar a técnica eu acho que faz muito mais sentido e outra coisa vocês se sentem incluídos nesse debate porque eu acho que a questão das novas tecnologias e a gente discutir questões jurídicas parece que às vezes eu tenho a impressão de que fica todo mundo numa caixa assim a caixa do jurídico a caixa do quem investe a caixa do desenvolvedor e na verdade todo mundo tem que estar na grande caixa entendeu então pra tentar aproximar existem aí a gente pro nosso lado aqui tá técnicas estudos e você vai falar gente que surreal de linguagem simples eu falo isso pra pessoas minha irmã é engenheiro ele tá risada ele que é linguagem simples porque a gente aprendeu a falar replicando o Rui Barbosa a gente fala aquelas coisas e ele olha pra mim e fala gente que loucura monografia com mil páginas a forma educacional e eu sei que a GV aqui investe muito nisso em formas alternativas de metodologia pra se adequar a este movimento social eu acho que como a gente tá falando de conscientização em termos de privacidade questões de inteligência artificial eu acho que aproximar a linguagem talvez seja algo que tenha um resultado um pouquinho mais rápido de provocação tipo as pessoas que trabalham com você você precisa se sentir provocado porque senão você não vai se importar com o assunto talvez essa seja a grande questão então eu espero que eu tenha eu tô aprendendo a fazer isso também então eu tô junto aí nessa jornada então espero que eu tenha conseguido responder minimamente um pouco da sua inquietação Isadora assim só pergunta pancada cara poderíamos eu sei que inclusive a GV faz vários eventos em relação a discussão de inteligência artificial tem os grupos do CEP enfim que discutem muito isso então seria até uma falácia minha tentar falar sobre tudo mas acompanhando a Luísa eu concordo totalmente com essa questão de utilizar a técnica de sandbox regulatório para criar essa etapa intermediária porque como o Lucas comentou aqui a gente quebrar esse binômio é também pensar no fluxo de como isso acontece então as pessoas vão partir de uma situação que elas não têm uma regulação específica sobre essa tecnologia para uma lei que obriga a fazer coisas e aí o pessoal entra na questão de ter que fazer por obrigação como o outro Lucas comentou e aí fica tudo no mesmo movimento então no caso eu acho que o sandbox o box regulatório é uma questão que tentaria cobrir esse gap em termos de encurtir as pessoas nessa premissa de ambiente de teste mesmo de saber ali quais são as questões que funcionam ou não para que até a legislação na ponta seja muito mais efetiva então assim super a favor espero que de fato dentro dessa proposta de regulamentação e desse relatório de 900 páginas que já dou a dica que 300 e poucas são conteúdos depois tem uma pesquisa tem um compilado no final então eu não consegui ler absolutamente tudo mas eu estou me debruçando sobre esse relatório achei a proposta uma proposta comentário muito simples uma proposta que de fato trouxe muitas questões que são importantes mas eu acho que o nosso caminho ainda é um pouco mais longo acho que é um bom grande começo mas a gente ainda tem pontos para serem discutidos serem esclarecidos a gente está bebendo de novo da fonte europeia que eu acho que é uma fonte muito importante mas eu acho que é um bom start para a gente começar a discutir questões práticas em relação a isso é muito rápido assim não gosto desse negócio da minha mão parece que eu sou sandbox regulatório gosto gosto muito da ideia acho que deu muito certo com o banco central acho que foi bonito o que a gente viu acho que todos os players tem que ter o mesmo poder também de influência e acho que isso é bem importante assim no Brasil no ambiente regulatório que a gente tem gosto também o que a gente gosta de perguntar mesmo? a história fez a pergunta sobre o sangue e a história sobre a ética não é eu gostei do relatório eu acho que a gente estava lendo ontem eu e a Paula a gente estava discutindo umas questões eu gostei mas aí de novo gente LGPD 10 anos marcos a internet 10 anos calma agora que vai começar agora que a gente vai começar a trabalhar o multissetorialismo vai pegar firme todo mundo vai ter a oportunidade de falar e acho que vai ser bonito acho que é isso que anima o nosso setor e sobre a sua questão na verdade que eu queria fazer um ponto também acho muito interessante assim quem estuda API em como as APIs são importantes para a construção de inteligência artificial então gente eu sou uma pessoa que sugere muitos artigos eu aprendi isso com meu amigo Rafael Zanato ele sempre sugere muitos artigos então eu sempre sugiro muitos artigos também porque a gente acaba estudando acaba que nem o professor falou acaba sugerindo bibliografia é bom demais né professor é assim que a gente avança mas tem um artigo muito legal de uma pesquisadora o sobrenome dela é Bivens acho que você acha por Bivens 2016 ela faz um estudo de gênero na API do Facebook durante 10 anos e eu estava estudando isso então porque o meu tema de mestrado é gênero e ela estuda como a API foi construída de uma forma a reprogramar as pessoas para o gênero binário então ela estuda lá em 2008 quando o gênero não era uma obrigação para você fazer um perfil e depois isso com Data Driven Economy se tornou por causa de expressões de stakeholders internos então o gênero se torna uma característica obrigatória para você fazer o perfil e você poderia colocar ou não no seu perfil publicamente e aí em 2014 depois de muita pressão dos grupos LGBTs o Facebook altera a possibilidade de você se colocar colocar a sua performance de gênero de masculina ou feminina ou outros que era o que a API também cuspia depois para os desenvolvedores acessarem publicamente ele altera para 56 tipos de gênero e aí todo mundo festejou isso no mercado só que o que ela fala nesse artigo na API as pessoas eram reconfiguradas para masculino ou feminino nem o outros existia mais então por mais que a interface com o usuário tivesse sido alterada para 56 o que os desenvolvedores acessavam para criar tecnologias de inteligência artificial para que elas aprendessem eram só dois então no fim do dia eu achei muito interessante essa pesquisa muito interessante dela ser replicada com outras plataformas porque assim várias plataformas tem API pública e isso é uma grande ferramenta de uso para os desenvolvedores então assim isso é muito prático será que as APIs estão cuspindo discriminação por causa desse design ou não então acho que isso é um ponto muito interessante uma intersecção muito interessante entre discriminação e tecnologia acho que é um artigo legal eu vou aproveitar aqui que a gente já está nos acréscimos da FIFA é padrão FIFA 2022 esses acréscimos então eu vou só compartilhar então aqui esse texto Maraísa Baking Gender into Social Media Design da Hena Bivins que é o do Freeform Custom Gender Fields legal e eu ia mostrar um que vocês falaram de gamificação esse é um vídeo que quando a gente fez um treinamento aqui deram como um exemplo muito legal de vídeo no caso é da Deloitte sobre Will you fit into Deloitte e eu acho que ele traz uma questão interessante só tem 39 segundos ele traz uma questão interessante que é ética a gente ensina principalmente colocando as pessoas diante de situações práticas você não discute ética teoricamente e aí o vídeo é interessante porque olha o que acontece ele é um vídeo de recrutamento e ele começa a dar casinhos acho que vocês estão conseguindo ver pela você está atrasado está chegando lá no seu primeiro dia de trabalho pegou o café e aí você está tomando café e eles fizeram a gravação em primeira pessoa que é para você sentir o que você está fazendo e aí você chega tem o sócio de tax e private você vai beber cai na pessoa e aí vem o que você faz você conta você tenta esfregar ou você fica quieto e se você falar fico quieto ó ele vai embora aí você sai né e de repente o que vai acontecer é que ele vai voltar e vai perguntar o que aconteceu e aí ele fala tente de novo aí você volta vou tentar esfregar vamos ver e aí também tenta de novo e aí você vai e fala para ele ó desculpa mas eu acabei derrubando café no seu terno e aí fala e aí vem aquela ideia da virtude né que a honestidade é uma virtude então a honestidade paga isso é o que é parte da cultura da empresa então eu acho que isso é uma forma interessante bacana de você realmente fomentar a cultura e fomentar essas pequenas decisões éticas de dia a dia né muito obrigado eu acho que a gente teve um painel excelente eu estava só para deixar bem claro aqui gravando só para consumo interno a gente está gravando só para consumo interno aqui amanhã a gente continua essa mesa redonda sobre o código de ética global no período da manhã com uma atividade para convidados a gente tinha restringido por causa do tamanho a gente estava com receio da quantidade de pessoas mas todo mundo que está aqui no presencial fica convidado a vir aqui amanhã de manhã se já não tiver convidado para a gente fazer essa discussão e depois à tarde a gente tem o resumo do que foi os principais achados a gente tem a gente tem o resumo a gente tem Legenda por Sônia Ruberti